Tá bom, ah, vamos ver outra coisa aqui, deixa eu ver, transporte, estrada, tá bom, avenida, não sei o que, não sei o que, ah, deixa eu ver, deixa eu ver, você pode fazer uma cidade, literalmente, essa é a ideia aqui, você pode botar uma rua assim, ah, você pode fazer tipo uns blocos de rua, coisa e tal, pode fazer sua cidade, meu Deus do céu, que negócio gigantesco, ah, deixa eu ver aqui, utilidade, deixa eu ver, water tower, torre de água, essa aqui deve ser coisa pequena, não é possível isso, ok, uma torre de água, bem simples, legal, bonito, bem feito, deixa eu ver aqui, transporte, caramba, big south, vamos botar big east, vamos ver isso aqui, o que é isso aqui, tá certo, nossa, quando começa assim, eita, o que é isso aqui, ah, pega um negócio aqui, deu erro aqui, é isso mesmo, não, peraí, vamos pro outro lado, que acho que acabei ficando em cima do lugar aqui, tá bom, vamos, vamos ver o que é isso aqui, ah, isso aqui é transporte aquático, isso aqui já é a parte de água, coisa e tal, legal, temos o que aqui, transporte público, ah, meu Deus do céu, transporte público, vamos passar, não, vamos botar só um aqui, o runway, a estrada, vamos adiantar por esse lado aqui, ó, olha o tanto de coisa, e tenho que ir pro outro lado, que já tem tanta coisa aqui, é muita coisa, mano, vamos botar, vamos abrir, agora travou o PC, legal, porque eu não tô conseguindo ver, ah, tá, pronto, olha o tamanho disso aqui, meu irmão, caramba, caramba, o que é isso aqui, rapaz, isso aqui é um aeroporto, é isso mesmo, aqui, ó, é um aeroporto, caramba, aeroporto, mano, brincadeira um negócio desse, tá bom, estamos quase terminando aqui, vamos botar aqui, vamos botar aqui, estruturas, deixa eu ver, remover, o que é isso aqui, tem coisa aqui também que eu nem sei, ainda que tanta coisa que eu, que tem esse negócio aqui, não, pera, um eu vou quebrar, e o outro eu vou, não, vamos, 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 vai, vai, ativa, ah, sei lá, esse negócio aqui não tá funcionando, vamos ver como é que ficou o aeroporto, gigantesco, caramba, dá pra botar avião aqui, tem avião aqui dentro também, deixa eu ver aqui, ah, acho que você, pra remover estruturas, ah, entendi, isso aqui é pra você, bota pra tirar uma estrutura, tá certo, deixa eu ver aqui, ah, tem um estádio aqui, mano, esse estádio vai ser, é tão gigantesco, pirâmide, não, pirâmide eu quero ver, na moral, pera aí, pirâmide eu quero ver, aí é, prezentado, vamos ver aqui, como é que é a ideia da pirâmide, bota e, bum, olha só pra isso, meu irmão, olha só pra isso, tem um bocado de lava dentro, caramba, olha só pra isso, mano, ah, tem até uma casinha aqui dentro, vocês viram o tanto de coisa que tem nessa pirâmide, quer dizer, dá pro cara morar mesmo aqui dentro, dá pra fazer tipo assim, gastar um tempo aqui só pra ver o que tem dentro da pirâmide, olha pra isso aqui, olha pra isso, olha pra isso, tem fogo, tá bom, vamos sair correndo disso aqui, porque essa pirâmide tem muita coisa ainda, muito legal, muito legal, essa pirâmide aqui é tipo uma aventura, uma dungeon que tem dentro, vamos ver aqui, ah, deixa eu ver, sandstone house complex, tá bom, gerador de nuvem, gerador de nuvem, gerador de nuvem é isso mesmo? o que que é um gerador de nuvem? deve ser algo gigantesco também, que não tá aparecendo agora, cadê a parada, mano? tá, o PC travou, daqui a pouco aparece aí, deixa eu ver aqui, vamos pro, tem campo de futebol que eu vou mostrar daqui a pouco, mas por exemplo, no último aqui nós temos, ah, deixa eu ver, cinema, bro, cinema é massa, peraí,